Um levantamento da Secretaria de Assistência Social de Rio Preto apontou aumento de 20% no número de moradores de rua este ano se comparado com o mesmo período do ano passado. O motivo? A repórter Melissa Alcântara conta na reportagem. Hilton mora há dois anos na rua. Ele é da Bahia e há sete dias está em Rio Preto. Veio em busca de emprego, mas até agora não conseguiu. Eu não achei nada. Eu estava no Mato Grosso. Como ele, várias outras pessoas moram nas ruas de Rio Preto. Nas principais avenidas, praças e marquises, é fácil encontrar um grande número de indivíduos sem moradia, dormindo no chão, tentando abrigar-se como podem, principalmente em dias mais frios. Incomodado com esta realidade, Pedro, que é estudante de Direito, um ano atrás decidiu participar de uma ação social que busca dar visibilidade para os moradores de rua. Ele faz abordagem, conversa, pergunta o que a pessoa precisa, ajuda no que é possível. Porque a gente entendeu que as pessoas na rua precisam de atenção, precisam desse carinho, desse calor, não só da roupa, não só do alimento. Eles precisam de atenção, eles precisam ser enxergados, serem visíveis novamente. Para este outro morador em situação de rua, a ajuda foi bem-vinda. Mas ele conta que o dia a dia não é nada fácil. É muito complicado, é difícil, o frio e a tristeza da família que, poxa. Em muitas cidades, como em Rio Preto, existem centros como este, o POP, que é o centro de referência especializada para a população de rua. Aqui, eles passam por uma triagem, podem tomar banho, lavar as roupas e recebem um vale alimentação para o almoço. Lavar roupa, tomar banho, pegar o bom prato, que é o negócio que eles dão para almoçar. Segundo a Prefeitura de Rio Preto, de janeiro a maio deste ano, passaram pelo atendimento aqui no Centro POP mais de 2.800 pessoas. Um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E as razões para essa demanda crescente são as mais variadas. Estamos em divisa de estado, as cidades do entorno, próximas, são cidades menores, que não ofertam serviço à pessoa em situação de rua, e acabam até encaminhando aqui para São José do Rio Preto, que a gente fala que são os trecheiros. E os eventos, os grandes eventos que tem, muitos vêm para montar a estrutura do evento, e acabam ficando aqui. Como é o caso de Giovanni, que é de Brasília, e tenta agora voltar para casa. É, voltar para casa, não correr atrás, arrumar serviço, entendeu?